E aí galera, a gente me fala de um assunto que, ah, que tipo, aconteceu, tipo, muito alguns anos atrás, mas aconteceu comigo hoje, se aconteceu, eu não sei porque eu fui hackeado, mas eu fui hackeado, e tipo, nesse caso que eu fui hackeado, eu fui, eu fui hackeado e postava vídeos, mas legal, né, daí tipo, porque tipo, eu não faço esse tipo de vídeo, tipo, tá nas diretrizes da comunidade, sério, então eu não sei como dizer, tipo, não sei como dizer mesmo, eu vou falar um pouco, vamos conversar com você, não sei não o que eu vou fazer, vou colocar aquele playzinho aqui, mano, tá um monte de playzinho aqui, mano, tipo, mano, tô bravo, tipo, não sei como eu fiz isso, mano, não sei se foi minha, aí que ficou o link indevido, já que ele já, 자 parece, eu ouvi o meu comentário, ponto, tipo, na minha, tempo alt又 grav e, assim, eu não sei, mas acho que foi muito, porque ela acessa minha conta do Google, ela usa minha conta do Google, pra jogos, ela não tem tipo, mano, Na verdade, acho que é porque era o comentário antigo que eu criei o canal nessa ponta e tipo, mano, eu não sei como é hackeado, provavelmente foi isso, mano, porque se não foi isso eu não vou saber, mano, sério. Não, eu chegui lá pra cá, tirá a princesa, que era as pessoas, Mason,onym ele tem seusyy, senhor! Moleque, se vocês peço cá no aplicado, o hacker está aqui, o hacker dele! O Hacker entrou na minha casa ali, ele desculprei meu interço, gente! Desculprei meu interço! Desculprei meu interço, gente! Gente, não mentira, eu fui, desculpa gente, fazer essa trollagem boba, mas, tipo, eu realmente não sei como dizer, velho, tipo, mano, eu não sei como dizer mesmo, velho, tipo, mano, cara, eu só fui ver isso hoje, porque, tipo, eu tava vendo uns vídeos no YouTube, daí eu fui lá dar uma analisada no meu canal, tipo, depois eu vou editar esse vídeo aqui, eu pensei, depois eu vou fazer uma leitura, que eu comprei um livro aqui, daí, tipo, quando eu fui ver o canal, tava com um vídeo, esse tipo de vídeo, mano, sendo coisa pirata, velho, essa coisa pirata, sendo que tipo, mano, eu nem sei o que foi, velho, isso, velho, provavelmente foi o vírus, velho, provavelmente foi, mano, Pra mim, que foi, mano, se não for outra coisa, eu vou ficar maluco, velho, não sei como, velho. Depois, eu vou dar uma analisada, aqui, aí, pra ser se foi alguma coisa do fã do jogo, foi alguma coisa que eu, um download que eu fiz, daí, quando eu voltar tudo no normal, eu posto um vídeo, aqui, pra denunciar também, pro YouTube, denunciar pro YouTube, que alguém hackeou o meu canal, eu vou fazer isso, velho, no canal, velho, hacke, mano, coisa, tipo, mano, muito chata, velho, muito chata, muito chata, mano, ser hackeado, velho, muito chata. Nem por isso, mano, nem por isso, eu vim fazer esse vídeo, avisando, os meus últimos vídeos, aqui, pra falar que não fui eu, obviamente, porque se fosse eu, eu nem postaria o que ele postou, velho, o hacker, velho, eu nem postaria o que o hacker postou, mano, literalmente, literalmente, velho, literalmente, velho, eu não tô brincando, e, então, eu vim aqui avisar, vou denunciar, aqui, vou falar no suporte do YouTube, quando votar tudo, vai ficar tudo bem, é isso, tchau. Eu vou falar no suporte do YouTube, quando votar tudo, vai ficar tudo bem, é isso, tchau, 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 Obrigado.